A CIDADE NO BRASIL Venha, venha, venha criançada na TV Com a culinária da Lelê Aqui você vai aprender, aqui você vai cozinhar Venha, vamos lá Mundo colorido, mundo colorido, colorido Mundo colorido, mundo colorido, colorido Mundo colorido! Olá galerinha, tudo bem? Começando mais um programa Mundo colorido Com a eu vestida de fada Vamos ver alguns momentos da minha participação No programa da Maia Correia Aqui na TV Com Roda aí, Tio Luiz Mais uma experiência marcante Experiências marcantes Boa noite pessoal, boa noite plateia Hoje a gente vai ter um programa incrível Vocês nem imaginam quem está aqui hoje comigo Vocês vão se surpreender porque hoje aqui vai ter grandes surpresas aqui, tá bom? Espero que vocês curtam O programa Maia Correia começa agora E é feito especialmente pra você Agora apresento pra vocês a nossa querida, lindíssima, maravilhosa Bia Lanuti, boa noite Boa noite Você está bem? Estou ótima Está ótima, linda, plena, absoluta Hoje eu fiz questão de vir de... Branca de neve Branca de neve Faltou os sete anões, Bia Faltou, mas não tive como conseguir Mas eu trouxe sabe quem? Quem? Uma fadinha Uma fadinha lindíssima Chamada Letícia Jebaile Minha repórter Boa noite, Letícia Boa noite, Maia Você está bem, Letícia? Estou ótima Vamos fazer uma bagunça aqui hoje? Claro Você acredita que nós temos uma bruxa na plateia hoje? Nossa, sério? Ela vai entregar... Não vai entregar maçã à bruxa A bruxa vai entregar pirulitos hoje para a nossa plateia Hum, que lindo Como foi a sua primeira cena gravando Cúmplices? Foi uma cena que foi uma externa A gente não tinha falo nessa cena A gente estava indo para o nosso apartamento A gente passava na rua A gente gravou essa cena acho que duas vezes por causa do barulho Aí eu contei o tempo Agora veio o tempo de, por exemplo, quando o personagem nasceu Ele nasceu meia hora Letícia é minha repórter, Mirim Tem um programa aqui também na Máximo Comunicação Que é o Mundo Colorido Daqui em diante eu pretendo trazê-la Ela vai fazer um trabalho legal comigo Espero que vocês estejam gostando Quero que vocês também façam perguntas Acho que já tem uma pergunta lá Não Letícia Geballi Você é muito linda Estou orgulhosa em tê-la como apresentadora No nosso evento Miss Princesa Barbie Barbie e Mr. Príncipe Kim Beijos amor Patrícia Silva Manda um beijinho lá para a Patrícia Silva Beijo Patrícia Beijo Caroline Pinhal O programa da Letícia Ela tem Tem várias pessoas, vários convidados seus, mirins Que fazem lá Vou dizer assim A comilança E é bom aquilo lá Em cada receita E como é que você faz aquilo Como é gravado É na sua casa O programa é gravado na Selmar Ou na Predileta Que ele é patrocinado Que ele é o patrocínio do Mundo Colorido Que legal E as receitas são eles que trazem Sim, são os convidados que trazem as receitas Que belezinha Ela já vai pedir bolinho de chuva aqui Espera aí Galerinha, agora estamos aqui com a Bia Lanute Tudo bem com você Bia? Tudo ótimo Como foi para você ter participado do programa da Maia? Foi muito legal Foi muito divertido Todo mundo foi muito divertido participar com todos Agora estamos aqui com a Maia Correia Tudo bem com você Maia? Tudo ótima Como surgiu essa ideia de fazer o programa Maia Correia? Então, eu sempre gostei desse mundo TV, rádio né E quando apareceu o convite Eu fiquei imaginando em trazer os nossos talentos de Sorocaba para cá Então, cada programa vai ter uma surpresinha legal Muito obrigada Maia por ter me convidado ao programa Eu adorei Eu que amei E agora ela passa a ser a repórcio mirim do programa Maia Correia Teremos muitas novidades, né? Isso mesmo Estamos assim, ó Parceirinhas E agora vamos aos nossos apoiadores Estamos apresentando Um colorido Ateliê Cabeleireiros Cortes unissex Maquiagem profissional Manicure e pedicure Cortes infantis Profissionais competentes Toda estética corporal Facial Penteados Escovas Colorações E são tendências da moda Temos os melhores produtos para manter seu tratamento Ateliê Cabeleireiros No Carrefour Sônia Maria Estacionamento Gratuito Agência horário no 3211-8236 Revele a beleza que existe em você Se isso acontecer com você Fique tranquilo Caldeira Corretora de Seguros Resolve Seguros para automóveis Residências Comércio E indústria Deixe por conta De quem entende de seguros Profissionais qualificados Para melhor atendê-lo Ah Temos também Plano de saúde Vida rural Seguros para construção civil E monitoramento De empresas e residências Caldeira Corretora de Seguros Trabalhamos com diversas seguradoras Atendemos todos os tipos de seguros Caldeira Corretora de Seguros Rua Moreira Salles 450 Vila Cis Telefone 3418-3244 E o 3418-3245 E fique tranquilo O Mundo das Pelúcias É na M3 Presentes Pelúcias de todos os personagens famosos da TV Na M3 Presentes Mundo das Pelúcias Você encontra presentes para todas as datas especiais do ano Presentei quem você ama com o lindo bichinho de pelúcia Ah, e não é só de pelúcia Aqui na M3 Presentes Você encontra bonecas, carrinhos e muito mais Quem não gosta de apertar um bonequinho fofinho de pelúcia Ou um bonecão M3 Presentes Mundo das Pelúcias Aqui no Shopping Panorâmico Com duas lojas A loja 2 e a loja 5 Venha conhecer M3 Presentes Mundo das Pelúcias Aqui no Shopping Panorâmico Voltamos a apresentar Música Estamos de volta e vamos agora para o Dicas de Cinema do Cineplay do Sorocaba Shopping Vamos ver a programação dessa semana? Vai, vai, vai! Na sala 1 e na sala 4 o filme A Múmia Na sala 1, censura de 12 anos dublada em 3D Nas profundezas do deserto Uma antiga rainha está mumificada Ela desperta nos dias atuais Com uma maldade acumulada ao longo dos anos Às 16h, 18h, 20h e 22h E na sala 4 em digital Quinta, sexta, sábado, terça e quarta Às 15h15, 17h15, 19h15 e 21h15 E domingo e segunda, 15h15 e 17h15 Na sala 2, Piratas do Caribe A Vingança de Salazar Censura de 12 anos dublada em 3D O capitão Salazar lidera o exército de piratas fantasmas assassinos E está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra Às 15h17, 20h, 19h40 e 22h10 Na sala 3 com dois filmes Os Smurfs e A Vila Perdida Livre dublado em 3D Smurfette faz busca de novas descobertas em uma floresta encantada E Blon Gargamel segue os seus passos Às 14h30 e 16h30 E o filme Mulher Maravilha Censura de 10 anos dublada em 3D Diana tem uma missão na Terra quando percebe o alcance de seus poderes Às 19h21 e 30h O filme Mulher Maravilha também está na sala 5 Em 3D Em 4 horários Às 14h30, 17h, 29h30 e 22h10 Na sala 4, pré-estreia nos dias 11 e 12 de junho Domingo e segunda Do filme Tudo e Todas as Coisas Censura de 12 anos dublada em digital História de uma garota de 4 e 18 anos Que nunca saiu de casa por causa de uma síndrome E agora com um novo vizinho se apaixona pela janela Como será que eles irão viver um romance sem se tocar? Às 19h30 e 21h15 Vamos para a sala 6 com mais dois filmes O Poderoso Chefinho Livre dublado em digital Um bebê falante que carrega uma maleta misteriosa Onde a missão é salvar os pais e mostrar uma poderosa força Às 15h e 16h50 E o sucesso A cabana Censura de 12 anos dublada em digital Um homem após perder a sua filha mais nova Cujo corpo nunca foi encontrado em uma cabana nas montanhas Anos depois ele recebe um chamado misterioso para retornar a esse local Às 19h e 21h30 E na sala 7 mais dois filmes Amor.com Censura de 12 anos nacional e em digital Katrina é uma famosa blogueira de modas E Fernando é um blogueiro de um canal de videogames Quando os dois se conhecem Acabam se apaixonando E o romance dos dois vira febre na internet Eles irão ter que equilibrar entre real e o virtual Às 16h e 18h E o filme O Dia do Atentado Censura de 14 anos dublada em digital Após atentados terroristas A Maratona de Boston em 2013 Um grupo de policiais mais uma enfermeira Se unem aos sobreviventes Para identificar e capturar os responsáveis pelo ataque terrorista Antes que eles possam fazer novas vítimas Às 19h40 e 22h Eu adoro curtir um filme nessas salas confortáveis Sempre fica um gostinho de quero mais E depois, pra fechar com chave de ouro Vou no Play Park É muito divertido Ah, não saiam daí Segue alguns apoiadores Estamos apresentando Brincadeira Tem hora e lugar Venha brincar no Play Park do Sorocaba Shopping Diversão para todas as idades Caim de bate-bate Jogos eletrônicos Tem uma super piscina de bolinhas E muito mais No Play Park Os monitores são capacitados E sempre com brinquedos novos E o melhor No coração da cidade Com fácil acesso E estacionamento Aqui no Play Park As crianças ficam felizes E os pais satisfeitos Esperamos você E sua família No Play Park do Sorocaba Shopping É diversão garantida Play Park Sorocaba Shopping Avenida Afonso Vergueiro E os setecentos No segundo E no terceiro piso Play Park É nosso Sorocaba Shopping A hora E o lugar Para brincar Colégio Maximus Do berçário Ao fundamental Trabalhamos Com o melhor Para o seu filho Sempre com a parceria Da família Salas de aula Com o limite De alunos Onde os professores Conseguem ensinar Com dedicação Integral Semi-integral E meio período Esportes Aulas Extras Curriculares Balé Judô E Jazz Há mais de 10 anos Ensinando o seu filho Para a vida Matrículas abertas Colégio Maximus Avenida Armando Salles de Oliveira 321 Telefone 15 33 27 3546 Colégio Maximus O futuro sempre presente Aqui a gente aprende brincando Voltamos a apresentar Mundo Colorido O Mundo Colorido está de volta E vamos ver o que a Sofia trouxe de gostoso No Cozinhando com Amigos Talentosos Cozinhando com Amigos Talentosos Estamos começando mais um Cozinhando com Amigos Talentosos Hoje aqui com a Sofia Tudo bem com você, Sofia? Tudo E você? Tudo ótimo Quantos anos você tem? Nove E o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de cantar, dançar e fazer lanche E como você ficou sabendo do Mundo Colorido? Eu assisti na TV do Salão Ateliê Eu conheço você, você é filha da Mirinha do Ateliê, não é? Sim Um beijão para a Mirinha E para o João do Ateliê Cabelereiros E qual receita você trouxe para a gente? Lanche natural E quais são os ingredientes? Alface, mussarela, pedipelo e cenoura e por último requeijão Vamos começar? Sofia, qual matéria você mais gosta da escola? Matemática Igual eu, mamãe Igual eu E agora a gente vai experimentar? Sim Então vamos lá E agora a gente vai experimentar? Muito bom Muito obrigada por ter vindo ao programa, Sofia De nada E agora eu vou dar um pouquinho do talento da Sofia Porque eu vou dar um pouquinho do talento da Sofia Porque eu sou feliz Lembrando, seu mar, seu sonho, nosso projeto Agora vamos aos nossos patras na Dockers Que beleza Estamos apresentando Na Predilecta você pode Sacou o fundo de garantia? Agora é a hora de investir na sua casa ou apartamento Compre modulados em condições exclusivas Aqui você tem pagamento em 12 ou 18 vezes E a Predilecta paga a primeira parcela À vista 15% de desconto A certeza da instalação na data combinada Modulados para a casa toda Traga o seu projeto Faça um orçamento Ou então mande pelo WhatsApp 9-91-82-8554 Rua Mascarenhas Camelo 563 Sorocaba Predilecta Modulados Uma empresa do grupo Seu Mar Você conhece a Fantástica Loja de Festas? Decorações para festas de casamentos e aniversários Doces Doces Fantasias Descartáveis e muito mais Tudo para seu evento Na Fantástica Loja de Festas Você encontra balões em látex de vários modelos Gigantes e metalizados de números e letras Atendimento personalizado Não deixe de conhecer A Fantástica Loja de Festas Avenida Barão de Tatuí 1377 Telefone 15-3358-4709 A Fantástica Loja de Festas Um lugar onde você encontra coisas lindas e diferentes Para decorar e animar a sua festa Voltamos a apresentar Mundo Colorido Voltamos agora no quadro Mundo Colorido da Política Apresento mais um secretário municipal Flávio Martins Vamos ver qual é a secretaria dele? Mundo Colorido E a Política Mundo Colorido Hoje estamos com o secretário da Fazenda Fábio Martins Tudo bem com você, Fábio? Tudo bem, Letícia É um prazer muito grande ter você aqui para me entrevistar Muito obrigada Conta um pouquinho da sua infância Nossa, eu tive uma infância muito feliz Eu tive uma infância pobre Porém, quando eu era criança Uma juventude Uma juventude, inclusive, que não tinha essa droga A gente brincava na rua Brincava de carrinho de rolemã Jogava bolinha de gude Muito futebol na rua A maioria das ruas aqui em Sulacaba ainda eram ruas de terras Então a gente tinha uma liberdade muito grande Que hoje as crianças não têm Então, para mim, foi uma infância assim Embora pobre, foi uma infância assim Muito feliz Era muito bom ser criança naquele tempo Como foi a sua juventude? A minha juventude A minha juventude eu estudei muito Eu assim Eu tinha uma vida difícil Então eu sabia que através do estudo Que eu ia poder conseguir Alguma coisa na vida Então, a minha juventude foi uma juventude assim Como qualquer jovem Mas uma juventude assim Voltada muito para o estudo Eu estudava muito O que você fazia antes de ser secretário? Bom, eu sou servidor público Aqui do município de Sulacaba Já há 28 anos Parte da prefeitura Maior parte minha Dentro do município Prestando serviço para o SAI E antes de vir aqui Para ser secretário de fazenda Eu era o diretor financeiro Da empresa de ensinamento Daqui de Sulacaba Do SAI Sulacaba O que faz a sua secretaria? Nossa, a secretaria de fazenda É uma secretaria muito importante Por aqui passa toda a parte Da execução orçamentária do município Toda a parte financeira Nós temos aqui toda a parte tributária De arrecadação, de impostos Toda a parte também Que dá suporte Porque a secretaria de fazenda É uma secretaria meio Entre todas as secretarias da prefeitura A gente, na realidade, não executa Nós não somos secretarias Onde a gente está fazendo obras É uma secretaria que dá suporte Às demais secretarias E sem dinheiro você sabe que não se faz nada Então a preocupação Do secretário de fazenda É enorme Você tem É uma das secretarias Assim que tem metas a cumprir Metas que eu digo para você Em termos financeiros Porque nós temos que equilibrar Receita e despesa Então é como se fosse um orçamento familiar Você não pode gastar Mais daquilo que você arrecada Então ser secretário de fazenda De um município do porte de Sorocaba Com mais de 700 mil habitantes É uma responsabilidade assim Tamanha, muito grande Muitas noites sem dormir Isso é fato Porque nós pensamos que Você deixa o serviço de um dia para o outro E você tem que Muitas das coisas Você tem que achar as soluções E muitas dessas soluções Eu Às vezes dormindo Eu acordo e fico pensando Como é que eu vou resolver E muitas vezes dessas Dessa Dessa Quando eu estou em casa dormindo Eu fico pensando no serviço E aí tem que chegar aqui E trazer uma solução Para um problema que eu deixei No dia anterior E às vezes acabo Realmente acabo Achando essa solução Mas tem uma equipe muito boa Nós temos hoje Dentro da secretaria de fazenda Em torno de 230 funcionários É uma secretaria Extremamente importante Porque tudo mexe com dinheiro Hoje o dinheiro Ele movimenta a economia E não pode ser diferente Dentro da prefeitura de Sorocaba É uma secretaria assim Que está relacionada Com todas as demais secretarias Então toda a parte De execução orçamentária E financeira Passa pela secretaria de fazenda A população pode vir Conversar com você? A população pode Vim falar comigo Nós temos aqui A nossa parte do atendimento Que a gente faz o atendimento Temos vários servidores Que fazem Que fazem Esse atendimento Presencial Dentro das casas Do cidadão E também aqui dentro Da própria prefeitura Municipal de Sorocaba Mas o secretário Ele está Ele cuida dos assuntos macro Eu praticamente Não atendo o público Mas alguns assuntos Que a população precisa Em termos técnicos Ou que tenha Que tenha que ter Um atendimento Assim Mais Preferencial A gente atende Nós temos que atender Porque nós Na realidade A própria profissão diz O que é um servidor público O servidor público Ele está aqui Para servir o público Então a gente Então a gente não pode fugir A essas responsabilidades É função de todo servidor público Atender o público Também é o secretário De fazenda Então Quando preciso Opa Temos aqui Para atender o público Também Como entrar em contato Nós temos O telefone Da própria secretaria Que é o 32382266 Ou através Do site Também Que daí é O sf Arroba Sorocaba .sp .gov .br Muito obrigada Secretário Ah Foi um prazer Letícia Ter você aqui Para poder Entrevistar E semana que vem Vocês irão conhecer Mais um secretário Municipal O mundo colorido Gostaria de informar Que o carro Da promoção Acelera G Pass Já foi entregue Ao ganhador Renato Denis Miranda Acreditem Ele só comprou Um número Boa sorte Renata E mais um No colorido Vai ficando por aqui Obrigada a todos Pela audiência Gostaria de agradecer Ao ateliê cabeleireiros E a JR Fantasias Que me vestiu hoje De fadinha Beijos Beijos Tchau Até semana que vem Venha bem brincar No meu mundo colorido Aqui só tem folia É quase o paraíso Venha bem brincar No meu mundo colorido Colorido Olá Eu sou a Notícia de Baile Mas pode me chamar de Lê Trazendo dicas e novidades Para você Venha, venha, venha Criançada na TV Com a culinária da Lê Lê Aqui você vai aprender Aqui você vai cozinhar Venha, vamos lá Mundo colorido Mundo colorido Colorido Mundo colorido Mundo colorido Colorido Mundo colorido Mundo colorido Mundo colorido Mundo colorido Ouro 僵ido Mundo colorido Doce 工作 Mundo energized